Boa noite, senhor presidente, a mesa, nomes vereadores, os que não ouvem, que nos assistem. Nessa noite eu queria que passassem umas fotos aí, se for possível, se tiver no jeito. Essa praça aí é a praça do fevereiro, que a Tainara já falou aqui sobre a geladeira comunitária, mas como postaram no Facebook domingo isso daí, solicitando a presença de algum vereador que estivesse presente no local, eu me sensibilizei, tomei a iniciativa de ir até na praça, e representando a Câmara como um todo, ok? Em nome de todos os vereadores, nós estivemos lá, e a próxima foto, por favor. Estava aí umas 30, 35 pessoas mais ou menos, a próxima foto, por favor. Isso. Esse trabalho é liderado pela Ednan Della Piaggio, proprietário da padaria, né? Está lá o Ednan que coordena isso aí. A situação dele sobre a geladeira comunitária. Falou aqui agora a Tainara. Até dei uma sugestão para ele agora, que nós pudéssemos cadastrar as pessoas que doam os alimentos, para saber a origem do alimento, que lá na frente não possa comprometer a saúde menos das pessoas, menos carente também. Outra sugestão que dei para o Ednan também, que essa geladeira fechasse às 21 horas. Porque não tem sentido, depois das 21 horas, 8 horas, 20 horas, já jantou, que ela parasse às 21 horas, que evita vandalismo, quebra-quebra, e vira uma cultura, né? Se não chega de madrugada, ela tem que estar lá, tem que estar lá. Eu dei a sugestão, e o Ednan está se sentindo assim, querendo que isso realmente aconteça. Ele falou assim, eu quero a presença da Guarda Municipal, enfim. Mas é difícil, tem a permanência da Guarda Municipal ali para segurar uma onda, é difícil. Mas, na realidade, até em frente ao estabelecimento dele, eu dei essa ideia, sugestão, que ela parasse e realmente às 21 horas de funcionar, guardasse ela. No outro dia cedo, às 6 horas da manhã, não sei se a sugestão é boa, eu acho que é por aí, tem que pôr às 6 horas da manhã de novo e pôr ela para funcionar de novo. Eu falei que ele cadastrasse também, é um trabalho social, os porçantes, tem alguma palavra lá sobre isso daí também, cadastrar essas pessoas que ali se alimentam dessa geladeira e pudéssemos saber quem é quem. Evidentemente que a demanda vai aumentar, vai chegar mais gente sabendo que a geladeira até ali é disponível, coisa e tal. Esse pessoal da praça, realmente, essa vizinhança, ele se sente sensibilizado, ele se sente ruim, mal dentro deles, por essa geladeira não funcionando. Nessa forma que está sendo feita, essa geladeira começou a funcionar, voltou a funcionar, eu realmente acho que vai dar certo, eu apoio o projeto deles, apoio a ideia deles, eu dei essa sequência para eles, vamos dar um start na geladeira. Eles se prontificaram, eu dinam também, de pôr uma câmara, de saber quem está doando alimento, vai ter uma câmara ali, focando quem desceu, que doa o alimento, para poder identificar as pessoas que estão doando também, está certo? É uma situação. Tem a situação também que eles estão pedindo a segurança da praça. Quanto à geladeira, voltando ao assunto da geladeira, quando é a tarde, às 15 horas, 16 horas, encostam uns boyzinhos na praça lá, e vai lá e bagunça a geladeira. Está acontecendo isso daí, essa situação está acontecendo. Pessoa de classe média alta, vão lá, encostam o carro e vai lá e faz o estrago na geladeira. Então, realmente, eu solicitei com o coronel Alberto a presença da guarda municipal da GM, pelo menos em horários alternados, assim. Ontem a guarda da GM já estava presente na praça, no meio da praça, o carro ficou lá alguns minutos, voltou mais tarde de novo. Eu também tenho que tentar fazer, viabilizar um pedido à polícia militar, porque à noite é difícil, a nossa guarda GM não tem arma letal para ficar lá se expondo, confrontando com pessoas que estão ali, porque naquelas plantas de 40 centímetros, 50 centímetros, tem droga escondida, tem arma escondida, tem tudo ali. Então, realmente, precisa da presença da polícia militar, é ordem de Estado isso daí. E tem direito a população a reivindicar essa situação que está acontecendo ali. Tem uma banca de jornal desativada ali, que foi instalar uma banca de jornal ali, não sei se alguém dos vereadores já viu, aquela banca está desativada, só serve para esconderijo de droga e arma lá embaixo dela. Então, realmente, vamos fazer uma indicação que essa banca de jornal, quem seja o proprietário, ou utilize, volte a utilizar, ou retira essa banca de jornal de lá também. Que seja retirada, tem que ser retirada, que está desativada, está ficando até feio na praça. Se vocês verem, cuidado, que o pessoal lá tem, os andarilos, não tem com a praça, a praça está linda, está limpa, está bonita. E ainda a semana, um mês passado, pegaram o andaril, bateram nele, está com ponto na cabeça, ponto no braço, enfim, está com dificuldade. Então, realmente, ele vai lá, faz uma boa ação, limpa, varre, faz a varreção, fica perfeita, a praça está linda, está bonita mesmo. Eu estive lá domingo, eu vi a praça, isso está domingo. Esse pessoal, a vizinhança, os vizinhos aí, eles estão prontificados a instalar câmaras de segurança na praça, com custo deles, por custo deles, eles querem instalar uma câmara de segurança, uma, duas ou três, enfim, eles querem instalar a câmara, porque eles querem a praça bem cuidada. Eles usufruem a praça, usam muito a praça. Então, eu estive lá defendendo essa causa, eu tenho certeza que é de suma importância, é um bairro ali que realmente merece atenção, e oxalá que todas as praças tivessem alguém que encabeçasse uma causa como essa. Certo, Elias? Todos tivessem condições de encabeçar, que serviam de exemplo para toda a cidade. Um detalhe importante também, eu recebi no meu gabinete uma reclamação, Paulo Landim, o representante do governo aí, os critérios dos ônibus, das gestantes, subir pela porta traseira. Alguns motoristas param, alguns motoristas não deixam subir pela porta traseira. Então, eu vi essa situação no meu gabinete, seria possível verificar isso daí, qual que é o critério, qual que é o padrão do atendimento, isso daí se... Alguns motoristas estão todos bem informados quanto a essa situação. Tá bom, Paulo Landim? Vê essa situação para nós aí, que é de suma importância isso aí também. Alguns deficientes físicos também não conseguem, né, entrar pela porta traseira, entrar pela porta da frente, é bom que verifique isso daí. Outro detalhe também que estão reclamando, o Jardim Serra Azul, o Jardim Serra Azul, ninguém está... O ônibus não desce no Jardim Serra Azul. Ele para no Indaiá, o Jardim Serra Azul é bem lá embaixo. Os estudantes que chegam de noite, 10, 11 horas da noite, mais um minuto, por favor. O senhor tem direito. Os estudantes que chegam 10, 11 horas da noite, descem do coletivo e tem que descer a pé sete, oito quarteirões, até no final da casa dele, quando o Serra Azul. É um perigo muito grande. É a noite, o bairro já não é tão frequentado. Então é viável nós vereadores fazer uma indicação aí que esse ônibus conseguisse descer no bairro Serra Azul para contemplar os estudantes que ali moram. Ok? Tenham todos uma boa noite. Muito obrigado. E aí E aí E aí E aí